O presidente segue sob observação da equipe médica, a distância, tem uma programação, um protocolo. O presidente em nenhum momento teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação. Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento. Está no protocolo de acompanhamento, o cancelamento da viagem foi por orientação correta da equipe médica. Por isso, uma viagem de longa distância, muitas horas dentro do avião, trabalhar num outro fuso horário, em outro país. Então, a observação correta em situações como essas. Mas a videoconferência também? Ele não faz videoconferência, essa é a minha dúvida. Não, isso não está definido ainda. O ministro Malheira chegou lá agora, a partir das demandas que possam surgir, sejam de contatos bilaterais ou participação por via videoconferência. Não ficou definido isso ainda porque o ministro Mauro Vieira chegou lá agora. Então, na medida que for surgindo essas demandas, vai trazendo, consultando o presidente. As demandas do horário de participação vão chegar ao presidente ainda. Então, as demandas nem chegaram ainda, em função da não presença presencial dele, o ministro Mauro Vieira vai organizar as demandas de participação do presidente. A medida que encaminhar essas demandas, vai se avaliar se participa ao vivo, direto, ou se participa de outras formas das reuniões, como o ministro Mauro Vieira, que está representando o Brasil sob a orientação do presidente Lula. E não tem o que votar na hoje? Tem um dado que pode voltar para o Planalto ainda? Não, não tem, porque é a equipe médica que vai dar essa autorização. A recomendação da equipe médica nesse momento é que o presidente está liberado para fazer atividades, reuniões como está fazendo, está ativo, está chamando ministros, conversando com ministros, como fez já pela manhã de hoje, deve fazer ao longo da tarde. E outras autorizações a equipe médica vai fazendo de acordo com a evolução do caso. Agradecimentos a equipe médica vai fazendo de acordo com a evolução do caso.